Alô, Cão 2 e Cão Guerre de todo o Brasil! Essa é pra vocês! Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem a passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue com banheiro Chame o cachorro campeiro Que esta vez é perigosa Olhe na janela Ué, ué, ué Que linda donzela Ué, ué Olhe na janela Ué, ué, ué Que linda donzela Sou um boiadeiro Minha gente o que que há Deixa meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema E lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Ué, ué, ué Pois se vivo nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi deitando Chico Beto corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Ué, ué, ué Deixe em Minas Gerais Ué, ué Com destino a Goiás Ué, ué, ué Deixe em Minas Gerais Beboi 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 Tchau, tchau.